Música 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 Vamos espiar, vamos espiar Vamos espiar, olha aqui Olha aí Olha pessoal Está lotado, está lotado Olha só Olha o verde Olha o verde aqui Chegou aqui e ficou, né? Música 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 Tranquilo e favorável Tranquilo e... Olha que básico Vai entrar agora Muito bem Música 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 Então desembarcou, nosso trem está lotadíssimo Fugindo do carnaval para aproveitar a natureza É importante Olha, olha, 360 horas a noite Contamos, né? Então, o stop continua Beijo Então, a gente vai entrar aqui no campo de aventura E vai ver o que é que nos reserva O que é que está preparado para a frente, né? Olha o nome, olha o nome Pronto Explando tudo, não escondendo nada Porque no filme não esconde nada Olha a turma, todo mundo é jovem, certo? Todo mundo é jovem, vou dar uma 360 360 Todo mundo acompanhar o nosso parceiro Adoro Olha que legal, olha que legal Olha, olha que lindo Gente, é lindo demais Está vindo, olha só para isso Maravilha Bacana, gente, bacana Vou dar um stop, um stop Olha, a gente está aqui debaixo de uma palhoça maravilhosa E a gente sempre colhe, né? Algum espadro food, umas personalidades que a gente encontra nos passeios da gente Aqui é a Ilma Ilma veio mostrar para que veio E ela vai dar um pequeno parecer sobre esse passeio até agora O que ela está achando aí, Ilma? Eu estou achando O passeio, um mancho Maravilhoso Agora, o que tem mais significativo e fantástico É a presença aqui da nossa amiga Olha, assim você me deixa constrangida É uma pessoa assim, deu um astral lá em cima Que coisa Parece que as estrelas e a lua acompanham ela Beleza, a gente ouviu isso A gente tem uma resposta quando ouviu isso De melhorar a cada dia, né? Mas eu quero dizer que é recíproco Assim, a alegria e a satisfação de conhecer mais uma viajante, hein? A gente vai fazer aí um City Tour Lá para o futuro Para balar É sempre uma palhinha Porque a gente já gravou muito E a gente vai fazer uma edição bacana Olha, beijo para tu, Ilma Beijo para ti Pronto Tchau É, a gente tem que ir mostrando devagarzinho, tá? Devagarzinho não dói Outra tomada Ai, outra tomada Até já Uh, uh Sempre eu marquei a pão A gente tem que irmos lá É, diz que como sempre é tu falhar Só faz um passe agora Olha aí Menina, menina Só tem a mão Ninguém está aqui É devagar, olha, devagarzinho Que beleza Vê, olha só Olha lá Olha a sombra Nunca tinha visto aqui Maraguá, Fortaleza Não sei se é que aqui é natureza Arrebentou Olha a noite Olha a noite Ah Lucida pra cá É, tá? 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 Olha só Tá lindo Muito lindo, gente Ih, tá lindo De viver Por isso que eu digo, né? Ah, a fris é tudo de bom 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 Ah, a fris? Tudo de bom Não se ordem Não se for eines Olha, olha, olha Acho que eu acima A fris que eu acredito Veja 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 Olha a gente aqui, olha a gente aqui, olha a gente aqui, olha a gente aqui, de volta aqui, ó, no trem bala, trem bala, olha a nossa população, olha a nossa população, olha, tá chovendo muito aqui, a chuva aqui nos, é, como é que diz, nos dá a boa vida, né, mas aí já deu demais, né, não? Olha que aqui precisa de chuva, né, mas o turista não combina, né, olha as imagens, olha só, vamos espiar, vamos, olha, vamos observar a natureza, olha a natureza, olha, 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 Oh, India